A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria... Queria... Hacer um... Uma película... Verídica... O que significa Uma história verídica? O que você entende? Você sabe como é a cena? Eu confio em você. Vamos fazê-la como você te pareça. Essa é minha personagem pelo color de ojo dela. Porque um ator tem que... Ele tem que fazer uma coisa bem... Essa é como se fosse a verdade. Hasta correr lágrimas dos ojos. Estamos assim para começar a entrevista? Sim, eu estou... Eu estou preparado para conversar. Eu estou concentrado. Então... Acção! Você é feliz? Sim, eu estou feliz. Sim. Essa é a palavra. As mulheres no olhos verdes, como você diz... Ela te amam. Mas ela te amam com um amor diferente. Não me agarrei, por favor, eu sinto a gana de reir, de chorar todo. Cantavam e cantavam de contente, salve, salve, salve. Glória, 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 palha-te um sonho, a nossa real vitória. Tem que ver que é uma coisa como se fosse realizar, como nas películas para prisioneiros. Claro, porque é tudo mentira, parece que não, mas é mentira.